Tá chorando por quê, rapaz? Espera aí, uma beleza de esperar. Caralho, a galera tá toda em peso. Você trouxe a galera em peso pra me ver aí, velho? Tá chorando por quê, velho? O que aconteceu? Fala não, velho. Fala pra mim o que foi. Para de chorar. Gosto muito de você. Gosto de nada. Eu gosto. Fala aí. Desenrolou a moela pra nós? Qual foi? É gatinha, né, não? Você é bravo. É o tubarão, né, pai? Vamos ali ver a piscina ali. Cadê o masco? Tá vendo o masco, né? Eu não. Os caras vão embaçar. Vamos ali na piscina aí. Mas fala aí, pai. Gostou do vídeo lá? Gostei. Hã? Gostei. Tem gente que disse que vai me ajudar a pintar e comprar o celular. Mano, você tava com o seu celular lá, mané. O quê? Aí, ó. Fala mais de você, pô. Galera, que eu te conheci mais. Ué, né? Eu... Assim, eu sou filho de técnico de televisão e pá. Meu pai... Você falou que o seu pai é técnico de televisão. O que mais? E pá. Ih, moço, velho. Eu só queria ter uma oportunidade, tá ligado? Tendo oportunidade aí, ó? É, eu já tô tendo. Mas se você vai... Como dizer, velho? Porque você... Chegou. Ó lá, ó lá. Você chegou lá e falou pra mim. E... E me ajudou, meu seguidor. E me ajudou. E eu não pensei... E eu não pensei que eu ia estar aqui com você. Foi lá a galera que seguiu? Hã? Foi, bateu cinco minutos e teram hackear a minha conta, pô. Apagaram a minha foto e tu? Hackearam a sua conta? Foi, apagaram a minha foto e a sua, velho. Fizeram a maior pesteira no Instagram, mas só que eu consegui trocar de senha. E aí, pessoal? Tá chamando o que, hein, doido? Ah, rapaz. Quem é aquele caralho, velho? O meu primo. Você trouxe o seu primo pra aqui, velho? Tá chamando o primo. Tá parecendo que eu tô lá em cima, velho. Ah, tá achando que você... Babão! É um louco doente. Não, não, velho. Conta mais. Mano, velho, tá ligado? Sei lá, eu gosto muito de você. Sempre quando eu vi esses vídeos, eu me inspirava, tá ligado? No Facebook. Aí, sei lá, mano. E eu queria ter mais, tá ligado? Assim, eu queria ser muito parceiro teu. E pra tu falar comigo no Instagram, e pra eu falar comigo. E que, mano, que eu nunca pensei que eu tô aqui contigo. Falei comigo, pai. É, você queria fazer o que na mansão maramba? Sei lá, eu conheci todo mundo lá brincando. Sei lá, velho. Seu pai não deixa, não, pô. Ninguém sabe. Costumava lá, eu fazia tudo. Eu fazia por onde, velho. Fazia por onde? Foi, pra lá eu fazia. O que você fazia, se fosse preciso. Olha, o meu menino tá querendo te gravar. Mano, velho. Porque eu queria ir pra lá, eu fazia tudo. Porque se não, eu me inspiro, tá ligado? Em você, assim. Em papo. Você é um cara da hora. Você é legal. Eu abri minha live, velho. Se eu pegar, assim, como eu disse, como você vai estar quebrado. Só que em uma live, todo mundo fala, você é um moleque eu mesmo, você é um moleque pai insano. Mano, todo mundo não tem a oportunidade, tá ligado? De chegar aqui e que vai estar do teu lado, velho. Aí, os meninos chegam e falam, ah, pede pra ir na oportunidade. Ah, por que eu tô não pegar a camisa dele? Aí, eu, tá ligado? Porque eu já pedi tudo, mano, pra tu. Mas, mano. A única oportunidade só que eu queria ter é chegar aqui e falar. Tipo, tá ligado? Ah, tá falando aí, pô. Tô, mano. Chega, chega tu tremei nervoso, tio. E muita gente viu o vídeo que você dançando lá? Viu. Mas só que como... Viu 20 mil pessoas. Ximari, você ganhou? Agora eu tô com 5 mil e pouco, velho. Aí, só que hackearam, é... Hackearam, assim, entraram no Instagram e fizeram besteira, tá ligado? Aí, eu mesmo, chegou lá e mexeu, ajeitou tudo direito. Aí, eu já sei, pá. Tô gravando, animal. Tô gravando, pai. Moleque, cadê, é doido, viu, pai? E aí, pai, velho. Queria chegar. Mano, ontem mesmo, quando eu te vi, mano, Tu viu no carro ali, não foi? Quando eu virei a bike? Não vi, não. Mas tu tava atrás. Onde? Ontem. Quando tu tava indo pra praia? Não vi, não. Aí, mas quando eu virei a bike, eu olhei pra tua sim, mano. Eu fiquei, sei lá, quase querendo desmaiar, tá ligado? Ah, mano, o seu cara veio lá de São Paulo. Pra cá. Pra quê? Pra lazer e pra... E, mano, não é pra lazer. Assim, eu pensei, tá ligado? Mas, qual aqui, velho? Você... O que que cê quer? Sei lá, velho. Queria me ajudar a ganhar o celular. Eu vou ser sincero, eu quero me ajudar a ganhar o celular. Mas já não tem o celular aí, não? Sim, mas olha. Não dá pra me entrar no meu Instagram, não dá pra me ver nada, velho. Olha. Não dá pra me ver nada no meu celular, tá queimado tudo, velho. Tá aí, lascou, hein, pai? É. Porque... Isso, velho. Como que tá o seu Instagram, velho? Galego... Arroba... Galego... Underline... Malvado. Galego... Underline... Malvado... Da ZS, pai. Da ZS. Eu falei contigo um dia, depois eu... Obrigado, Tom Guru, numa história. Obrigado, obrigado. Me pôr, tá ligado? Não, mano. Eu me inspirei em você, velho. Eu queria ter uma miséria forte contigo, tá ligado? E se não tem amizade aí, eu entro no meu hotel, ó. Agora eu tô nessa igreja, tô tendo, velho. Eu não... Eu não sonhava, velho. De chegar e tá aqui contigo e pá. Tá ligado? Todo mundo lá. Ah, menor. Tu vai prosseguir, tu vai prosseguir. Tu vai ter uma oportunidade da hora, velho. Tô... Mano, ganhar outras coisas dele. Eu cheguei e falei. Primeira coisa, eu não sou interesseiro. Eu sou... Prazer, eu só tô precisando de uma ajuda. Tá ligado? E pá, velho. Dá vontade, pai, ali, ó. Hã? Te falei pra trazer nota bacana, pai? Olha, mano. Olha que isso, ó. Cremozinho. Seja bem-vindo ao Grã-Mércule Recife. Boa viagem. É imenso prazer e satisfação recebê-lo em nosso hotel. Esperamos dessa experiência a melhor possível. Grite. Caralho, pai. Eu falei. Cremozinho tá vindo aí. Eu não quero... Eu quero ter sossego. Eu quero ter sossego. Vai pegar alguém esse final de semana, pai? Ah, macha. Calma que saudade desse cara, pai. Bora comer, pai? Tá com saudade, pai? Macha. Isso aqui tá com saudade. Tô com saudade. Nossa, umas pessoas. Tá gostei. Trouxe até coisa erótica. Olha isso, grande. É o cu. É o cu que é erótico. Isso aqui é o cu, né? É a essência do... Então é isso, galera. O cremoso tá na área. Como que é a vida, pai? Chegar no restaurante, comer... Galera, a gente chegou aqui. Você tem ideia dos garçons? Tudo... E a gente, tipo... Falando com todos os garçons, Chegar, comer o puro. Esse é o puro, pai. Pra gente que venceu na vida, né? Pra gente que saiu lá de baixo, que... Até fome já chegou a passar. E chegar num restaurante desse chique, Comer um sushi desse, Porra, que... Ué, doido. É outra realidade, mano, Que a gente tá vivendo hoje. Eu só tenho que agradecer a Deus. Suquinho de limão. Suquinho de limão, hotel na beira da praia. Ué, doido. A vida mudou, mudou assim, Coisa de mil por cento, assim, ó. Alguém na sua caminhada Desacreditou de você, pai? Lá de Caicó, lá, falou... E esse cara... Só o que aparece, mano. Só o que aparece é o cara Dizendo que o cara não vai conseguir, pô. Ele disse que o cara não vai conseguir Pra o cara poder... Pra o cara poder desistir, Ele ir lá E tentar ir no lugar do cara, sabe? Mas se o cara não desistir, o cara Não pode dar um gostinho a ele, sabe? E eu não desisti, por isso que tô aqui hoje, mano. Recife Cremãozinho, tô duro Mãe eu vou deixar o cremãozinho bebo Pô, que, ô, que, ô... Vai ficar bem, Betão Vamos pegar a porta? Vamos tomar a mesma coisa Um que o outro Tô gente O que eu tomar, tu vai tomar Ó, se você tomar, não tocar Eu não vou tomar, damme Se você tomar, eu tomo Pronto, fechado Fechado e misturado? Fechado Hoje eu fiquei louco Amanhã eu vou ficar louco de novo Pô, você já nasceu louco Depois que nasceu Eu chegar aqui Que alguém chegou em Recife Os histórios deles só é cana Cachaça Só cachaça desmantelos Caralho, eu já fiquei alegre, pai Mas tudo muito Eu tô vendo o que vai dar isso Mache Pai, você achou que você ia vir pra Recife e não ia ter surpresa, né? Você é branco, muda da mesma? Ai, desalicórdia, por caridade Vou dar uma perfuna e fui você Vou pegar no teu grito Pai, eu vou trazer um pedido de boas-vindas pra tu, pai A surpresa que você não prepara pra mim é só Irmã, te elogiar, é uma surpresa não É uma surpresa boa hoje Coisa boa Coisa boa Eu tenho ansiedade, ela deu chá para ele tomar o remédio Tô ansioso, o Michael é boa, promete? Coisa boa, prometo Qual foi a última vez que fizeram surpresa pra tu, pai? Há um tempinho, isso, bicho Seguinte, pai A surpresa que tava fazendo era só Mas que desenrolou a passagem, o hotel e tem um Uma surpresa, né, pai? Um brinde, pai Eu quero que você acolhe se for a fuleiragem de sorra, vai embora, viu? Eu trouxe uma surpresa pra tu Pra tu Você vai ver, eu não sei nem explicar, pai Vamos ver se deu certo Macho? Não, não Macho, pai Cadê o cartão? Macho, pai Tá com medo do que, porra? Esse cartão pra quê? Pra abrir o quarto, é? Pra abrir o quarto, macho Homem Pô, eu tenho a surpresa lá dentro, porra É o cartão, né? Macho, pai Agora eu não sei... De resenha, ó Não, porque eu tô curioso, mas... Deu certo Ai, pai, relaxa Eita, miséria de corrente, ó Vai com calma, pai Vai, pai Na frente ou você vai deprimir? Meninos Que não? Eita Que não? Será que você vai apagar? E aí